Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo para vocês E hoje eu estou aqui com um vídeo Um vídeo online Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição Eu esqueci O nome é Ele é online galera Vocês podem ver Ele o chat Vamos lá Vamos com um vídeo Vou procurar essas pessoas que estão aqui É só que Esse jogo tem a quantidade de bateria no carro Tem a versão dele online e a versão dele offline Que não tem nenhum play Eu sei que Eu sei iniciar com esse carro Eu já não sei o som dele aqui Você iniciou com o Lamborghini Eu bati aqui Vocês estão vendo que Eu bati o meu carro bem louco Cadê o que você fez para ver? O que eu fiz para ver? Eu vou colocar aqui Vim para ver o que eu tive Deu pra ver E eu não sei o que o que eu tenho Que como eu tenho aqui É só um passe Na maior análise A gente tá todo caralho assado, sem dar. Esse carro aqui não tem uma suspensão muito boa pra passar no celular. Eu achei eles aqui, ó. Pelo menos, eles também são iniciantes, parece, né? Eles também são iniciantes. Vamos atrás de outra. Ele chama ele pra ele explorar em raça. Um, dois, 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 dois. Eles estão em raça. Um, dois, 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 dois. Olha, esse agulha tá da hora que a gente... Já, ele passa aqui a brincadeira. Esse jogo, galera, acho que ele foi lançado lá no Brasil de regressão. Prazer mais acertar. Ele não tem, cara. Olha aqui. O que é isso? Olha aí. A gente tá lengthy muito. Olha aí, esprimei uma coisa daqui. Abre aí, cara. Abre aí, é porque... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fui! Tchau!